Caio, minha situação é grave, tá? Estou em risco de vida e o que é pior? A minha alma está comprometida. Nos últimos anos eu me liguei em espiritualidade e esoterismo com muita boa vontade e boa intenção como uma busca por Deus pela consciência. Recentemente vi seus vídeos e isso mudou completamente a minha visão. Quero me entregar completamente a Cristo e a Deus. Mas temo de acertar demais. Por quê? Eu já havia há pouco tempo me envolvido em uma situação complicada. Eu e meus amigos nos associamos a um Senhor com grandes poderes paranormais e contatos com entidades. Daí? Sem saber que este nos induziria a um pacto com entidades, eixos perigosíssimos. Eixu é forte para as negas dele. Acaba essa porcaria de achu, eixu aqui agora. Tem essa história de Eixu. Ó, capiroto, não aparece, eixu vai cantar de quê? A gente está falando é do mais valente. A gente não está falando de bobaginha, de deusizinhos, de molequinhos, de pombinha gira, de Zé Pilintra, de Eixu Caveira, de... Duende da Xuxa. Não, de duende de terreiro. Ninguém está falando disso não. A gente está falando é do Senhor da Glória. A gente está falando é do Cordeiro Eterno. Querida, a gente está falando de Deus, você está falando de criatura. Eu estou falando de Jesus, você está falando de quem? Do Macunaíma. Ah, não. Não. É tarde por quê? Porque o Eixu fez pacto com o Eixu, com o Senhor, que tem poderes. Poderes de quê? Olha, está amarrado, irmão. Aqui, meramente pela palavra. Manda ele fazer alguma coisa contra mim. Manda ele mobilizar o Jesus dele, todinhos contra mim. Vê se acontece alguma coisa aqui. Cai tudo por terra. Nenhum mal me sucederá, nem a ti. Praga nenhuma chegará à minha casa, nem na tua. Porque aos seus anjos ele dará ordens e já deu a meu respeito e a teu, para que nos guardem todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que nós não tropecemos em alguma pedra. E aí pisaremos o Eixu, o leão, a áspede, o liãozinho, a serpente, qualquer coisa. Porque nos apeguemos a ele com amor. Porque confiemos na graça dele. Porque saibamos que ele é o mais valente, que ele é o Senhor dos senhores. Nenhum mal nos sucederá. Nada nos acontecerá. Cairão mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido, nem você também. Meu querido, a gente está falando de coisa de homem, não de menino. Jogo é jogo, treino é treino. Isso é brincadeira. Esqueça essa palhaçada. Ainda que você dissesse, olha, eu vim na magia negra. Anteontem vi decapitarem um homem e jogaram o sangue dele na minha cabeça. Eu fiz um pacto. Agora eu não posso mais sair. Mentira! Na cruz, o sangue de Jesus já desfez os pactos feitos antes, feitos no tempo, feitos depois, feitos em qualquer hora. O sangue de Jesus foi derramado. E não tem demônio que apresente qualquer outro atestado de garantia ou de legalidade sobre a vida humana. Quando ele disse, está pago, ele disse, é meu. Tetelestai. Ninguém vai mais pagar dívida nenhuma. Eu rasguei. Leia em Colossenses capítulo 2, do verso 13 em diante, como ele diz. Eu rasguei o escrito de dívidas, os pactos, as alianças, as mandingas, as legislações, os compromissos. Eu rasguei, eu quebrei na cruz. E expus os principados, as potestades, os exus, os demônios, as entidades, ao desprezo. Porque eu sou o mais valente, triunfando sobre eles na cruz. Por isso, ele também diz, eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes, exus, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. Pode levar o que eu estou dizendo para a exusada inteira. Já caíram por terra. Eu sou maioria no sangue de Jesus, porque maior é aquele que me habita do que toda cachorrada da maldade que esteja nesse mundo. Sobre isso eu falo e durmo um milênio de paz. Porque ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem exus, nem dimensões, nem demônios, nem nada, nem vida, nem morte. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, aquele que podia me condenar, o único, resolveu advogar a minha causa. Acabou. E você vem me dizer que é tarde demais? Você está vivo aí. Chegou aqui. Meu querido, se você quiser, isso acaba hoje. Olha, cruzei as pernas. Vê como eu estou aflito. Aflito nada. Eu fico aflito até quando vem uma menina aqui de 12 anos, com compulsão por fazer sexo oral e meninos. Isso é que dá trabalho agora. Brincadeira de diabo e de pacto, isso aí a gente quebra no tapa, em nome de Jesus. No tapa, é assim. Não tem nada mais fácil do que botar demônio para correr. Difícil é cuidar da mente humana, doente, atrofiada. Isso é que dá um trabalho horroroso. Demônio. Jesus só diz, sai e não fala nada. Cala a boca, não faz nem propaganda de mim. Sai, demônio. Meu querido, não mudou nada. Nada é o mesmo poder, é a mesma força, é a mesma realidade, é a mesma simplicidade, meramente pela palavra. E o Espírito Santo está dando esse testemunho. Essa brasa viva de Deus consome a tua alma aí. Eu sinto esse fogo no meu peito. O mesmo que queima o teu agora. Em nome do Senhor. Tudo que eu vou pedir para o Braulio ler já é passado. Porque eu sei que o que eu falei para você agora já infiltrou uma nova realidade na sua consciência. Mas eu deixarei o Braulio ler o que já não é. Leia, Braulio, o que já passou. Não sei o que acontecerá de hoje em diante. Já sabe. O que já passou. O pior é que me foi colocado há uns dois anos um implante espiritual das trevas em meus ouvidos, que tentei tratar espiritualmente. Sei que é estranho, mas é real. E agora, essa nova situação agravou implante. E nessa noite, toda hora que eu tentava dormir, minha traqueia fechava e eu acordava. Estou desesperado. Isso vai acabar agora. Eu lhe peço, se você puder me ajudar a eliminar esse implante e esse pacto. Agora. Não sabe o bem que me fará. Já foi. Estou certo que minha vida se transformará. Agora. Obrigado. Meramente pela palavra. Meramente. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. A gente não precisa entrar na tua casa. Você tem fé? Diga como o cinturão disse. Senhor, não precisa entrar na minha casa, mas manda uma palavra. Manda uma palavra. E essa palavra eu te mando em nome de Jesus. Todo implante espiritual está desimplantado. Porque toda planta e todo implante que o meu Pai Celeste não plantou em ti, está sendo arrancado agora em nome de Jesus. Toda planta e todo implante. Jesus disse que meu Pai Celeste não plantou, será arrancado. E em nome de Jesus ele me disse, Jesus me disse, olha Caio, se você tiver fé, um fé mínimo como um grão de mostarda, você dirá a essa amoreira plantada aqui, com as raízes profundas, com os implantes dela, arranca-te e lança-te no mar. E isto acontecerá, pois é em nome de Jesus que eu digo, arranca-te, desplanta-te, desimplanta-te, deixa-o, sai dele agora em nome de Jesus. Quanto ao pacto, já foi quebrado na cruz, já nasceu sem função, já nasceu sem poder, esses pactos só tem poder para os que colocam sua confiança nele. Mas para quem coloca confiança no sangue de Jesus, todo pacto não é pacto, todo ídolo não é ídolo, todo Deus é o não Deus, todo diabo vira o não diabo. Esse é o poder, esta é a convicção, esta é a força, você tome posse aí agora, pela fé, ninguém tem que tocar em você, você se apropria pela fé, a fé é a mão do Espírito, com fé pegue a segurança que é sua, garantida e ninguém vai lhe tocar. É como você chegar aqui para mim dizendo que fez uma brincadeirinha, você tem três anos de idade e fez uma brincadeira com coleguinhas de dois e meio, três e quatro. E não sabe se essa sua brincadeirinha vai ter o poder de derrubar a sua casa. Querida, de uma desproporção total, a gente está falando de Deus, você está me falando de criaturinhas, pilantras, que não tem nada para apresentar diante da luz eterna que nos corre. Não há comparação, vocês emprestaram ao diabo um poder que ele não tem, uma importância que ele não carrega, ele é uma criatura, é só uma criatura. Você tem medo do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel, de qualquer outro ser espiritual? Você acha que o diabo tem autonomia em relação ao poder de Deus na sua vida? Nem nenhuma, é uma criatura, precisa de permissão para tudo, acabou, a permissão não está dada. Jesus disse, eu rasguei o escrito de dívida e envergonhei a corte da maldade nas regiões celestes. Jesus, já está feito, eu não te peço, eu agradeço, porque já está tudo desplantado, desimplantado, quebrado, rachado, desfeito em teu nome. E as consequências espirituais, o medo psicológico, as somatizações na garganta, a soma do medo com opressões, fazendo e trazendo mal-estar. Agora, pela fé, ele não vai temer mais nada. Ele vai saber que tu és o Senhor e o resto é mentira. O resto são pretendentes, são arremedos, são pilintras, pilantras. E tu és o Senhor da luz sobre ele. E ele está coberto do sangue do Senhor Jesus. Fica sob esta consciência, esta proteção. Nenhum mal te sucederá desde agora para sempre. Em nome de Jesus, a vida começou agora. E eu estou aqui para você todo dia, meu irmão. Vamos juntos, não tenha medo. Não tenha, não tenha. Olha e vem nos meus olhos, pelo amor de Deus, não tenha o mesmo medo que eu não tenho, por favor. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso. E sei que essas ameaças são todas inferiores à ameaça que eu sou para mim mesmo. O grande perigo da nossa vida somos nós contra nós. Não é diabo nenhum contra nós. Isso tudo está quebrado em nome de Jesus. Ande você com sabedoria, temor, tremor e confiança. Nem pense mais nisso, está anulado, já nasceu liquidado, em nome do Senhor Jesus. Vem me vê TV, o canal é você. Vem me vê TV.